Fala galera do Brilho, como é que vocês estão, tudo bem? Este vídeo é muito legal, eu trouxe muita coisa junto para falar para vocês a top 10 ceras de 2020 para mostrar para você tudo sobre cera, a diferença entre elas você vai sair desse vídeo dando aula sobre cera então assiste até o final, cada uma delas tem uma particularidade eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer e isso vai te ajudar muito para escolher a melhor cera para o seu carro eu sou o Tarcísio Maglieri, especialista em ceras e está começando, como sempre, mais um vídeo que vai brilhar vamos lá pessoal, o assunto cera está sempre em alta quando a gente fala em estética automotiva eu acho que a cera nunca vai sair de moda, nunca vai deixar de existir pode surgir o melhor vitrificador do mundo, o melhor PPF a melhor proteção nanocerâmica ultra power blaster que a cera sempre vai ser uma delícia de aplicar aplicar cera não é só proteger a pintura, aplicar cera é um ritual então vem comigo, senta aí, prepara a pipoca, toma um suquinho e vamos falar sobre ceras tudo o que você quer saber sobre cera e para te ajudar na sua escolha vem comigo que esse vídeo vai ser muito legal então vamos lá, eu separei nessa bancada as top 10 ceras do mercado nacional e internacional e você vai conhecer e vai discutir comigo aqui nos comentários qual é a sua opinião e de todas essas qual é a sua favorita eu vou começar por uma categoria de ceras que é a cera limpadora você já viu falar cera limpadora? você pode ter visto em inglês, cleaner walks tudo quer dizer a mesma coisa, cera limpadora é uma cera que possui também abrasivos na composição ela pode ser em creme como essa que é a Carnal Banana Cream como pode ser em pasta cera com abrasivos, qual é a finalidade? o nome já diz, limpadora, ela tem um poder de limpeza e também tem um leve poder de correção a cera limpadora pode ser usada para promover uma descontaminação de pintura caso você não tenha uma clay bar e também pode ser usada no enceramento técnico, com máquina para promover uma correção de defeitos funciona bem nisso daí pode ser usada manualmente para resolver aquele probleminha de trocotinta essas coisas assim cera limpadora essa aqui é uma das que eu mais gosto ela tem um abrasivo muito pequeno que não vai agredir a sua pintura eu não gosto de usar cera limpadora sempre porque ela tem abrasivo mas esse aqui é pequenininho, não vai ter problema então se você puder usar antes de uma cera protetora quando você não descontamina, vale muito a pena outra categoria de ceras cera líquida cara, eu acho que o futuro é a cera líquida isso aqui já tem muita tecnologia já está dando um baile em ceras, em pasta, por aí eu trouxe dois exemplos para vocês blend líquida e a carnauba nanolíquide elas tem características diferentes são líquidas ambas são muito fáceis de aplicar a proposta de uma cera líquida é ser fácil de aplicar prático para quê? para você usar, por exemplo após a lavagem do carro como manutenção de uma outra cera que foi aplicada a blend líquida é uma das minhas favoritas pela versatilidade ela tem carnauba que traz brilho tem acílica que traz proteção prolongada serve como manutenção de vitrificadores também muito legal essa cera na embalagem promete quatro meses de proteção e outra cera líquida que eu gosto muito é a carnauba nanolíquide da Evox olha o nome, deu até uma enrolada ela tem mais brilho ela traz um pouco mais de brilho e um pouco menos de proteção o diferencial dela é que usa uma carnauba tipo 1 maravilhosa uma excelente cera líquida também para usar após qualquer lavagem muito legal também então ceras líquidas, ceras limpadoras se ligou, entendeu, ficou claro bacana agora vamos para ceras protetoras o que é uma cera protetora normalmente ela é empasta a maioria delas ela é empasta e ela não tem abrasivos não tem abrasivos característica de uma cera empasta tende a durar mais do que uma cera líquida tende a durar mais que uma cera limpadora porque a cera limpadora o próprio abrasivo impede a ancoragem da cera então a cera empasta dura mais que a limpadora dura mais que a líquida mas você vai gastar um pouquinho mais de tempo para aplicar mas eu te garanto que vale a pena eu trouxe aqui umas opções muito legais por exemplo, a Native a Native é uma cera empasta da Vonix com a melhor carnauba do mundo carnauba tipo 1 essa cera é tão legal que ela vem com um livro aqui dentro falando tudo sobre a carnauba é muito bacana e eu quero lembrar vocês que a carnauba é nossa sobe a hashtag a carnauba é nossa a carnauba do mundo inteiro vem do Brasil para fazer cera no mundo inteiro e essa cera usa a melhor carnauba que existe a carnauba tipo 1 extraída da palha do olho da carnauba isso é muito legal galera então essa cera é uma cera super clara vai muito bem em carros de cor clara ela é bem firme rende muito maravilhosa de aplicar maravilhosa de remover uma baita cera eu diria que é uma das ceras com mais brilho do mercado galera vale a pena ter uma dessa se você gosta de brilho durabilidade dela aproximadamente 3 meses em boas condições é muito legal outra cera bacana em pasta essa cera da 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 essa cera da Evox Ceramic Paste Wax da Evox ela é bem legal porque a embalagem dela vem 200 gramas ela também é muito firme eu acho que eu já fiz com essa cera mais de 10 carros acho que uns 15 carros eu já fiz com essa lata e você pode ver como tem um monte de cera aqui ainda então com 200 gramas de cera você vai fazer pelo menos galera de verdade 60 carros facilmente ela é muito molhadinha de aplicar o aplicador desliza legal é fácil de remover e tem um toque maravilhoso também tem sílica na composição dura aí de 6 a 7 meses tranquilo tem um custo benefício ótimo na embalagem não vem aplicador nessa aqui então você tem que ter um aplicador separado essa aqui galera é uma cera também de carnaúba ó Piri Carnaúba ela vem do Japão e qual carnaúba que ela usa? a carnaúba do Brasil então uma cera japonesa com carnaúba e o mais legal dela além dela ser facinho de aplicar dura só 2 meses o mais legal dela é a embalagem ó ela vem com isso aqui na embalagem um lado é pra abrir a lata ó vou mostrar pra vocês ela vem com o aplicador também esse lado vai abrir a lata esse lado tira excesso de cera essa pontinha e essa escovinha aqui eu acho que é pra limpar o aplicador então isso é bem legal eu costumo usar ela pra abrir a lata da Colinite também ó funciona super bem é um ótimo abridor de lata a cera é de carnaúba tem um brilho bem molhado é fácil de aplicar gostosa de aplicar também mas dura só 60 dias aproximadamente na minha opinião pra uma cera em pasta eu acho que 60 dias é pouco nós já conseguimos melhor com a cera líquida aqui eu tenho a triple paste wax galera essa é uma cera com preço muito em conta rendimento muito bom fácil de aplicar tem um cheiro maravilhoso é uma cera com carnaúba e polímeros sintéticos é uma cera que a gente já falou bastante aqui no canal quem está começando no universo das ceras melhores das ceras boas essa aqui você precisa conhecer triple paste wax da Alto América só o cheirinho dela já me traz umas lembranças muito legais aqui eu tenho uma cera também de carnaúba da Protelin essa cera tem uma alta concentração de carnaúba na embalagem de 100 gramas ela já vem com aplicador também ela é muito firme rende muitas aplicações você vai fazer aí talvez uns 30 carros ou mais com essa latinha de 100 gramas é um brilho molhado é uma cera bacana preço também muito legal ótimo custo benefício a Protewox da Protelin e aqui eu deixei para o final eu acho que são as minhas ceras favoritas eu acho que não foi por acaso mas eu deixei elas para o final eu vou mostrar para vocês a Colinite a Colinite foi um dos primeiros contatos que eu tive com uma cera premium uma cera realmente diferenciada a Colinite o problema dela é que assim não é fácil de encontrar no mercado nacional ela vem e vai tem galera que traz importa vende um tempo acabou acabou estamos em um momento de alta de dólar agora em 2020 então a gente não está com facilidade de comprar a Colinite mas eu sou apaixonado nesta cera ela é uma cera bem clarinha vai muito bem em carros de cor clara ela é bem firme ela vem em uma lata com bastante quantidade e ela tem uma durabilidade muito grande muito boa ela tem uma resistência química muito interessante ela só tem um problema dois problemas na verdade é difícil de comprar o serralheiro faz muito barulho e ela é difícil de aplicar e remover porque ela é muito dura e ela fica no ponto muito rápido então aplicou em uma peça fica esperto já vem tirando se você bobear e deixar excesso eu conheço gente que já aplicou e deixou dois anos lá no carro e nada mais tirava essa cera do carro então é complicado é uma cera que exige muita atenção na aplicação mas o resultado é maravilhoso é uma das ceras com a melhor durabilidade que eu já vi eu já pude comprovar longa duração nessa cera lavando o carro corretamente então você tem ela por muito tempo colinite 476S é uma ótima cera e aí você usa o abridor da outra marca que não tem problema abre também beleza? colinite eu não costumo indicar muito porque é difícil encontrar mas eu gosto bastante dessa cera agora uma outra cera que ganhou meu coração e que eu acho que hoje é uma das que eu mais uso é a Blend Black a Blend na verdade a linha Blend tem a Blend Black a Blend tradicional e a Blend líquida a linha Blend é uma cera com carnaúba e sílica vem em uma embalagem de 100 gramas tem um custo benefício maravilhoso ela também rende muito essa já é minha terceira lata de Blend Black ela rende muitas aplicações ela é bem firme ela vai muito bem em carros de cor escura o que ela tem aqui na composição dela além da carnaúba ela tem a sílica que aumenta a sua resistência e aumenta a sua durabilidade ela também tem aqui alguns pigmentos escuros que pega um carro de cor escura vermelho escuro azul escuro preto até um cinza chumbo ali ele vai dar uma intensidade de cor uma profundidade de cor e um brilho sensacional uma proteção maravilhosa você aplicar uma Blend dessa no seu carro cara com certeza seis meses de proteção ou mais e aí depois você vai mantendo com uma Blend líquida cara é uma combinação incrível carros de cor escura é a Blend Black ela já vem numa caixinha muito bonita vem com aplicadorzinho também aproveita agora fazer aquela campanha com a gente Vonix patrocina nós porque eu acho que essa hoje é a cera que eu mais uso para cores escuras eu nem penso muito o carro chegou aqui o pessoal está assistindo aqui e sabe que é verdade o carro chegou aqui de cor escura não vai vitrificar a Blend Black já vai estar no bolso aqui porque é a galera gosta demais de aplicar essa cera é realmente uma cera que faz a diferença a proteção é duradoura prolongada e o visual é muito bacana dá aquele brilho molhado o carro preto fica mais preto mais bonito e a proteção dela é muito interessante então esse foi meu top 10 de ceras eu falei para vocês as que eu mais gosto as que eu mais uso e as que eu mais recomendo para vocês são ótimas opções vai de bolso para cada um vai de característica uma da outra vocês puderam conhecer um pouquinho de cada uma e vai saber o melhor momento para aplicar agora como bônus você ficou até o final então se liga aí que vai ter um bônus se liga agora está preparado Brunão? Brunão deu uma risadinha maravilhosa agora ali e você que não viu vai ver agora o que eu preparei para vocês comprou um carro agora não sabe o que fazer não tem tempo de fazer um polimento não dá para vitrificar agora você acabou de comprar um carro então está bom você vai pegar isso aqui você vai pegar uma cera limpadora uma cera protetora e uma cera líquida com isso aqui você tem o combo mágico para o seu carro brilhar mais que tudo você lava o carro aplica uma cera limpadora com aplicador de microfibra aplica depois uma cera protetora e após cada lavagem usa uma cera limpadora esse kit aqui deixa qualquer um doido deixa qualquer carro brilhando eu falei limpadora mas no final é líquida então ó limpadora, protetora e líquida se você puder ter esse kit isso vai restaurar a pintura do seu carro que você não tem ideia faz o teste e me fala quem fez já me falou e já gostou então esse foi o vídeo de ceras eu agradeço a você que prestigiou esse vídeo até o final que acompanhou e está aqui com a gente acompanhando o nosso trabalho muito obrigado tenho muito que agradecer a vocês que vem acompanhando e vem estimulando a gente está criando cada vez mais conteúdo mais coisa legal eu fico até agitado falando rápido porque eu quero muito trazer conteúdo bacana para vocês é para isso que eu estou aqui é para isso que esse canal existe para trazer informação e conteúdo para essa galera do brilho o serralheiro pode fazer o barulho que for que eu vou estar aqui gravando o vídeo para vocês estamos juntos muito obrigado a você tem o nosso ebook à disposição se você não baixou baixa agora tem o nosso grupo no telegram se você não entrou esse é o momento os links vão estar todos na descrição se você quiser comprar cera com desconto até isso eu consegui para vocês vai lá no canal vai na descrição tem cupom de desconto para a galera do brilho tamo junto um abraço a todos vou ficando por aqui e até o próximo vídeo fui não dá não dá vai pegar posso? obrigado o pessoal já deixou lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma